A CIDADE NO BRASIL Ela quase saiu do grupo da família por causa disso, da minha família no caso, que ela está no grupo. Eu tive que interceder e pedir para acalmarem lá os ânimos, senão ela ia sair do grupo da família, ia dar desquite. Eu só ia sair. No fim, tu saiu do grupo da tua família. É verdade, mas isso é outro motivo. O teu time até agora, desde que a gente te conheceu, o teu time só está em vez de baixo, entendeu? Tu teve sorte no amor, mas azar no jogo, minha filha. É que tu me conheceu muito tarde, né? Porque de 2006 a 2009, eu diria, né? Em 2002 a coisa já começou a soar. Graças a Deus que eu não te conheci naquela época, podia ser insuportável. Depois desse tempo, eu fui fazer alguma piadinha sobre a da Alessandra, sei lá, imitar aquela vozinha dele assim, não sei o quê, pular da barca, aquela coisa. E ela pegou do nada e imitou com o celular na minha cara assim, e se eu não desvio, se eu não tenho reflexo rápido, ia pegar bem no meio da minha cara o celular. Eu sei que arrebentou todo o celular dela e ela ficou depois com uma cara assim, enfurecida, por causa de uma brincadeirinha, uma chocotinha com a da Alessandra. Não pode falar da da Alessandra se não é capaz de ela se avançar em alguém. A rivalidade no relacionamento, eu acho que ficou evidente depois que a gente passou a morar junto, porque antes disso não tinha nada a ver. Cada um torcia para o time, deu, cada um na sua casa, mas dentro de casa, que daí o território começou a ser demarcado. Eu nunca tive a rivalidade dentro de casa, assim, convivendo diariamente com alguém que realmente gosta do outro lado, assim. E com a Suzana foi assim, quando a gente começou a morar junto, eu comecei a perceber que a personalidade dela muda, porque ela sempre é uma pessoa madura, assim, centrada. Se tiver um copo com um emblema do Grêmio, com o escudo do Grêmio, ela pode morrer de sede, mas ela não toma água naquele copo, por exemplo. Eu demarquei o território em casa com as minhas coisas do Inter. Eu tenho um prato, eu já tive dois copos, que o Bermilo, acho que quebrou eu, não me lembro. Eu tenho um negócio lá de fazer chimarrão lá, que é um negocinho, um símbolo do Inter. Eu tenho várias coisinhas do Inter que o Bermilo utiliza tudo, ele pega o meu prato do Inter, tu pega meu prato do Inter. Nossa, mas tu sabe que ele é meu, que é o meu mimo, e por que que tu pega? Porque ele é bom não comer com bastante comida. Ai, com bastante comida. Mas eu acho que dá certo, justamente porque eu sou uma pessoa muito mais centrada que ela em relação a isso. Eu digo que ela tem inteligência emocional, assim, no dia a dia, assim, pra lidar com a vida. Já eu sou mais estouradão e tempestivo, assim, inseguro. Só que quando tem a ver com futebol, eu sou muito mais tranquilo de lidar. Não é não, tu fica emburrado. Fico emburrado, mas só que eu lido, eu não explodo. Fico emburrado. Eu não explodo, eu sou muito mais tranquilo. Mas tu fica emburrado. Sim, mas eu fico emburrado, mas eu não explodo, entendeu? A ponto de tu dizer um dia que nada dava certo na tua vida, nem o futebol, um dia que o Grêmio perdeu um jogo. Olha o tamanho disso. Mas é óbvio, mas só que eu acho que eu consigo ouvir muito melhor com isso, porque tu se estressa, tu enlouquece, tu pira o cabeção. Não quero pensar no retrospecto dos últimos Grenais, porque não me trazem boas lembranças, nem um pouquinho. Mas eu acho que sempre surpreende, assim, eu posso esperar uma surpresa. Tem um histórico recente em Grenais com ela, em estádio. Já sabe a gente não vai poder ir, porque a gente vai estar trabalhando, mas eu estou invicto. Duas vezes a gente já foi no Beira Rio, porque ela fez a insanidade de ser sócia do Inter. A insanidade de ser sócia do Inter, primeiro, ela ia trazer uma oportunidade de tornar viável o que seria impossível. Assistir um jogo contigo. Lado a lado. É, na mesma torcida. Eu até achei que seria uma boa ideia, mas aí eu descobri que é insuportável. Insuportável ficar perto da torcida do Grêmio. Insuportável ficar perto do Grêmio assistindo aquilo ali. Eu não sei como é que as pessoas que têm filhos conseguem lidar com isso, mas foi insuportável. E a única coisa que eu me arrependo é de ter ido duas vezes. Porque na primeira eu já tinha ficado de saco cheio. Eu não sei porque eu fui na segunda vez. Eu acho que o Grêmio vai se impor nesse jogo e o Inter vai jogar numa retranca. O Inter só tem chance de ganhar esse jogo se fizer aquela retranca que fez no ano passado, se não me engano, no Brasileiro, conseguir o 0x0, se não, se o Inter quiser enfrentar o Grêmio de igual para igual, vai levar um sacode. Eu vivia para ver os Grêmios destruírem a futura estátua do Renato. Depois que eles ficarem de cara com essa soberba do teu técnico, tá? Porque o cara é muito soberba. Tá, mas fala do teu técnico. Meu técnico, confio no meu técnico, confio no grupo dele. Percebi. Confio sim. Confio sim. E eu acho que o Inter pode surpreender porque Granal não é um jogo qualquer. Granal é Granal. Barriga do meu. Pra agora ganhar? Ficam a outra não e Artega. Ele parece que o inclusive do Og. São L